A Fox Kids agita as águas. Sai pra lá, Farge. Show! E tinge a sua tela de azul. Largue esse turista. Ai, ai, socorro! Entre na onda e participe do resgate. Eu acho que você não vai conseguir. Com The Tick. Se você não tem a Fox Kids, chame agora o seu operador de cabo. A Fox Kids.